E aí pessoal da Tribu, a carteira hype do momento, Aqua Wallet, vamos ver como é que é a sua instalação e fazer algumas operações, então vamos lá para o vídeo. A Carteira de Bitcoin Bom, mas o que é a Liquid Network? Ela foi implementada pela Blockstream e na realidade eles chamam ela como se fosse uma sidechain e é mantido por diversas instituições, dentro delas é a Bitfinex, Okacoin, montando tipo uma federação de entidades que garantem o funcionamento. Com isso você tem um processamento mais rápido do que a blockchain principal do Bitcoin, onde cada bloco leva 10 minutos para ser criado. Na Liquid Network cada bloco leva um minuto, então quando você transfere os seus fundos para essa rede você está na realidade tendo um token de Bitcoin, logicamente com o mesmo valor. Não há mudança de valor, apenas está rodando em outra rede para a transação ser mais rápida. Então nós vamos ver como é que se instala essa carteira no Android, porque na Apple Store já tem disponível para baixar e instalar, mas até o momento só instalando direto com o arquivo APK dos telefones Android. Então vamos ver como é que seria essa instalação. Para você fazer a instalação da carteira aqua no Android você tem que realizar algumas configurações. Então vamos dizer ali em aplicativo, em acesso especial e habilitar e instalar apps desconhecidos. Como eu vou fazer com o navegador Brave, eu vou ativar essa permissão para ele. Voltamos. Vamos abrir o navegador Brave e ir lá no site da Aquawallet. Então ali na busca é o segundo e vamos escolher aí o direct download do .apk file. Ele fala que é um alerta, é bom lembrar que pode ter algum problema, mas no caso a gente está baixando do site oficial, não há grande problema. Então o download feito, vamos agora fazer a instalação do Aquawallet. Quero instalar. Pronto, foi concluído, vamos abrir e aí já vamos criar a nossa carteira. Não vamos esquecer de marcar a caixinha ali de baixo, para poder prosseguir. Esperar agora a criação da carteira. Pronto, a carteira foi criada. E está aí a tela inicial. Vamos explorar então a parte de configurações. Em settings. Como podem ver, as linguagens existem somente para o inglês, espanhol e holandês. Vamos escolher o espanhol por enquanto. Região, vamos mudar para o Brasil. O explorador de blocos, a gente gosta de usar o mempool space. A parte dos ativos, né, já é o próprio Bitcoin e o Tether, o SDT. Ele pode adicionar outros ativos. Parece que essa lista aí no futuro será maior. Mas por enquanto são esses tokens aí que existem. Vamos mudar a linguagem de volta aqui para o inglês. Esse Bitcoin chip é tipo um... Aqueles... Que existem em cassina, aquelas fichas, né, que você pode ler alguma informação. Vamos ver como é que a gente pode comprar Bitcoin de dentro dessa carteira. Então, até há pouco tempo atrás, um dia atrás, não estava ativado. Então, você pode comprar com Pix, o valor mínimo aí é R$ 150, então a gente tem que aumentar. Está R$ 155. Reparei que a carteira, o endereço da carteira já é da própria Aqua. E ele deu duas opções, essa Transac e Banksa. Eu não conheço nenhuma das duas, nunca comprei delas, né. Mas vamos ver o que precisa aí. Vamos ver a... Que está mais barata que é a Banksa. Banksa. Então, está aí, ele está dando as taxas. Vamos dar o continue. Então, ele leva lá para o site, né, da Bancha. Bom, e ali tinha que fazer a identificação. Eu saí, voltei. Vamos ver outra aqui, que é a... Essa aí também, mas vai precisar de identificação. Então, é só para vocês verem, né. Se quiserem se identificar, aí vocês escolhem com menor taxa. Eu só fiz só um teste para ver se todas elas pedem informação. Tem a parte de swap, mas eu vou mostrar um método swap melhor para vocês. Então, aí estão as 12 palavras. É bom vocês escreverem, né, anotarem em algum lugar, em segurança. Quando você for começar a fazer alguma transação, ele vai te pedir pelo menos umas 3 ou 4 palavras dessas, em uma ordem aleatória. Então, para não ter que ficar voltando toda hora, já deixa anotado. E aqui eu posso remover a wallet, né. Então, remover a wallet. Eu estou com as 12 palavras seguras. Eu posso restaurar. De novo. Então, está aí, ó. Ele abre, você coloca aquelas 12 palavras. Então, volta tudo de novo para você. Então, como vocês podem ver, eu até restaurei isso aí no iPhone. Então, eu estou fazendo a transação agora no iPhone. Eu estava no Android e fui para o iPhone, mas a interface é a mesma. Então, vamos receber um valor pela rede Lightning, né. Então, eu vou gerar aí uma invoice. Então, vocês estão vendo aqui, tem uma taxa de serviço básica de 431, mas na medida que você vai aumentando, ela vai aumentando também. Depois, eu vou mostrar onde vocês vêm essas taxas. Então, está aí. Para eu fazer um envio, né. Eu vou pagar essa taxa para entrar na rede Lightning. Então, na verdade, ele vem da rede Lightning e vai entrar na rede da Liquid. Aqui não tem uma rede Lightning nessa carteira, como em outras, né. Então, por isso que se cobra essa taxa, que é a taxa de entrada da rede Liquid. Então, eu vou esperar gerar o envio, aí também vocês vão ver que vai ficar meio eterno aí essa bolinha rodando. Acho que é um bug que tem. Então, você vai ter que cancelar e gerar de novo, se acontecer isso. É raro acontecer, mas aconteceu comigo no iPhone dessa vez aí. Bom, voltamos. Vamos iniciar de novo aí. Clicando em Lightning, colocando os valores, um milhão de satis e gerando o invoice. Aí, veio rápido. Repare o último aviso lá. Não pode sair dessa tela até terminar o pagamento. Então, não saiam dessa tela. Vou lá no meu full node e vou mandar esses satoshas pelo full node que eu tenho. Então, é um grande problema do pessoal que gerencia nodes. De ter que deixar os canais equilibrados. Então, isso aí pode ser uma forma de você retirar do seu node para voltar on-chain. e abrir novos canais ou fazer outras operações. Então, estou fazendo uns testes para ver se as taxas realmente compensam isso. Então, está aí, recebemos um milhão de satoshas. Vamos voltar para a tela principal. Vamos dar um refresh, só ir para rolar para baixo. Então, está aí, layer 2 bitcoins 0.009. Estão vendo o reloginho. Então, como a rede liquid demora, os blocos saem a cada um minuto, lá também tem uma certa fila. Não demora, mas é uma fila. E vocês estão vendo que de um milhão de sites, as taxas que foram descontadas. Então, a gente pode entrar, ver aí a transação. Então, se você quiser, você pode entrar ali para... Vai lá na mempool, né? Do mempool.space. Então, você tem como ver a rede liquid também. Eu aí não vou mostrar agora, mas em uma outra transação que eu vou fazer, vocês vão ver como é que é. Então, está aí. Agora, está confirmado. Está na carteira da Aqua esse valor, mas na rede da liquid. Vocês estão vendo ali que eu tenho também uma carteira bitcoin, mas está zerada. Então, todos os meus saldos estão na rede da liquid. Vamos fazer aqui, então, uma transação pela Stackify, que a Stackify já tem possibilidade de você comprar e enviar para a rede liquid. Eu já tenho um vídeo aí no canal ensinando como é que você faz essas transações usando a Stackify. Então, é só abrir aí o seu Telegram e ir no Bolt da Stackify. Vamos personalizar o valor aí, comprar uns 50 reais para teste, que é a primeira vez que eu estou fazendo também. Continuar. E aí eu escolho, então, a liquid network. Então, é só clicar ali. Então, está aí. Enviar esse endereço liquid, ele bota ali ln, mas vocês vão ver que o endereço aqui não começa com ln. Talvez o pessoal tenha que fazer uma revisão na Stackify. Começa com vjl, eu não sei se varia esse endereço. Então, aí eu coloquei o meu endereço da carteira da liquid. E agora gerou ali para a gente pagar o Pix. Então, vamos fazer o pagamento. Pronto, enviamos aí já o comprovante. Está esperando agora ser analisado o comprovante. Pronto, vamos ver agora lá na carteira da Aqua se os valores já chegaram. Vamos dar um refresh. Agora está ali, 19.667 satoshis. Então, agora confirmou. Vamos de novo olhar. Agora vamos ver lá no Explorer. Podia ter olhado enquanto estava a transação, mas vamos ver agora ali. Ele está buscando a nossa transação. Já tem duas confirmações. Já passou dois minutos. Então, aí você pode ver a taxa que você pagou. Então, de 250 satoshis, 12 centavos. Não é tão cara essa transação pela liquid. E você vai estar com esses valores em uma carteira não custodial. Ou seja, você está controlando as chaves. Ou seja, você está controlando as chaves. Então, está vendo? Já a terceira confirmação. Já passou outro minuto. Então, está pronto. Aqui ela tem também as funções que a gente chama de swap. em que você pode tirar da liquid e mandar para um token USDT. Então, está aí. Se eu for fazer um swap daquele valor da... Aquela fica ali toda hora mudando, porque é uma contação online, né? Então, é só clicar no swap ali e faria o swap para o token USDT. E aí, para a carteira do Bitcoin. Se você quiser voltar para a sua carteira do Bitcoin, vai voltar para a carteira da própria Aqua. Então, ali. Só agora dar um slide no swap e vai para a minha carteira de Bitcoin. Então, vocês estão vendo a diferença ali com as taxas. Bom, nós podemos também fazer esse saque da rede Liquid usando esse serviço da siteswap.io. Então, está aí o site deles. Ele tem os aplicativos também para quase todos os sistemas operacionais. E pela página mesmo, daqui você já pode fazer uma transação. Então, aqui você faz o mercado que você pode comprar. E essa parte aqui é o que mais me interessa. Isso aí deve interessar a vocês também, que é fazer o PEGIN e o PEGOUT. Então, o PEGIN é mandar o Bitcoin para a rede Liquid. E o PEGOUT é tirar da rede Liquid e mandar para você. Então, você pode colocar aí um endereço... Por exemplo, eu tenho o endereço do meu full node. Aí eu vou copiar, então, aquele endereço da rede Liquid. E pela minha carteira da Aqua, eu podia mandar esse valor. E ele já, logicamente, iria direto para o meu full node. Ou seja, eu faria uma transação saindo de uma segunda camada Liquid. Ou melhor, da segunda camada do um load Lightning. E indo para Liquid e voltando on-chain para o meu node. Já é meio confuso. Eu vou fazer um vídeo com essa transação. Vocês viram parte da transação que eu fiz. Então, aí tem o status da rede, os guias, as novidades. E um fake FAQ, né? Perguntas frequências. O que mais interessa aí são essas taxas. Para você saber quanto você está pagando por cada serviço desse. Então, por enquanto, não está muito caro. 0,1%. Então, é uma alternativa boa para quem quer... Está acumulando, por exemplo, Satoshis com a Wallet of Satoshi. Você pode mandar dela para a Aqua. E depois da Aqua, você pode mandar para uma Cold Wallet. É possível fazer dessa maneira também. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se gostaram do nosso conteúdo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. E ative as notificações. Um grande abraço. E ative as notificações.